Fala galera, boa tarde, tudo bem? Live do coach entrando no ar, hoje é domingo, dia 7 de fevereiro, é o primeiro, segundo final de semana, segundo final de semana de fevereiro, a gente tá aqui trazendo as novidades da semana, grande Dani, Daniel é torcedor do São Paulo, né Daniel? Não é torcedor do Palmeiras não, né? Hoje deu ruim, hein galera? Deu ruim, já já chega aí o nosso amigo Renato Cordani, salve os tigres! Fala galera, bora, vamos lá gente, essa é uma semana importante em relação aos Jogos Olímpicos, Palmeiras não tem Mundial, não tem Copinha, continua igual, não mudou nada. Essa semana é uma semana importante dos Jogos Olímpicos, porque nós tivemos, primeiro, um assunto que não tem nada a ver com os Jogos, né? Foi aquela declaração extremamente infeliz do chefe do comitê Tóquio 2020, dizendo que mulher fala muito, que mulher atrapalha as reuniões e tal, e no dia seguinte ele pede desculpas e tal. Bom, essas coisas, sabe aquela tipo de coisa assim que não acrescenta absolutamente nada pra o mais importante, sabe? A gente acaba perdendo tempo com bobagem, né? Então se ele pediu desculpa, acabou gente, toca, não adianta ficar martelando, é um senhor de 80 e poucos anos de idade, é um cara que já foi até primeiro-ministro do Japão, provavelmente ele não soltou isso por acaso, provavelmente ele pensa assim, é um cara, sabe, a gente acaba perdendo muito tempo, enfim, eu... Lamentável, não pode acontecer, mas o cara pediu desculpa, esquece, e aí acho que até agora hoje, até no jornal hoje, saiu no jornal hoje que ele chegou a pedir demissão, que bom que pedisse logo demissão, mas o pessoal pediu pra ele ficar, aí já vai 4, 5 dias falando sobre o assunto, a gente perde tempo, a gente tem outras coisas pra falar, e entre as coisas mais importantes pra falar são os playbooks, né? São os livros de orientação que saíram essa semana, e rolou, eu vou explicar pra vocês o que é um playbook. Um playbook é o seguinte, é quando você apresenta uma espécie de roteiro, seria uma espécie de linhas de condutas a serem seguidas durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, até foi uma coisa bacana isso, a gente sempre tem uma certa dificuldade em combinar Jogos Olímpicos e Paralímpicos, dessa vez os Comitês Olímpico Internacional e Paralímpico Internacional se juntaram e fizeram os cadernos juntos. Então já saíram 3 cadernos, um deles é dos Comitês Olímpicos Nacionais, o segundo é da imprensa, e o terceiro é da imprensa geral, e o terceiro é das empresas que são detentoras dos direitos de transmissão, que tem uma certa diferença com relação a onde circular e o que pode fazer. Rolou um pouco de decepção em relação aos cadernos, porque eles não trouxeram grandes novidades, eles basicamente trazem informações gerais, como de conduta, distanciamento social, evitar aglomeração, até tem 3 Cs, não vou me lembrar agora, 3 Cs, um deles é não pode em ambiente fechado, close it, o segundo é de contato, evitar contato, e o terceiro Cs, tipo assim, são notas gerais para coisas que nós já estamos fazendo, então não mudou nada. A novidade é o chamado Cocoa, o Cocoa basicamente é um aplicativo, o que é esse aplicativo? É um tracking aplicativo, Então o comitê olímpico vai, e paralímpico, vai enviar aos atletas, aos participantes, aos treinadores, jornalistas, todo mundo que estiver envolvido com a competição, um link. Neste link, o que vai ter nesse link? Nesse link vai estar um aplicativo para que você possa, durante os jogos, antes de chegar nos jogos, inclusive, antes de você chegar nos jogos, você já ir seguindo essa orientação. É um aplicativo que controla onde você vai, com quem você fala, com quem você teve contato, há um mapeamento, há um GPS. Então, por exemplo, em caso de contaminação de uma pessoa, através do aplicativo, nós teríamos condições de identificar quantas pessoas estiveram em contato com esta pessoa. Então, basicamente, este aplicativo, propriamente dito, ele é, inclusive, já com muito sucesso aplicado em países como Taiwan, Coreia do Sul, e o próprio Japão, aplicaram em determinadas regiões, um aplicativo que até chegou a ser ventilado pelo Dória, para ser aplicado em São Paulo, e acabou tendo uma politização, e evitaram que o aplicativo fosse utilizado. Que é uma estupidez, basicamente. Eu não sei se vocês têm o Google instalado no celular de vocês, mas a gente chega num restaurante, o Google já diz para a gente, ó, restaurante bom, sobremesa 10, e o preço é caro. Nós já estamos sendo monitorados há muito tempo. Por favor, quem tem celular aí, acorda da tua realidade. E esse aplicativo, que é a única novidade com relação à Olimpíada, ele seria baixado pelos participantes dos Jogos, antes de eles chegarem a Tóquio. Então, já antes de chegar a Tóquio, você teria o controle do que todas as pessoas que irão participar dos Jogos Olímpicos, antes de chegar no Japão. Fora isso, o tradicional exame negativo antes de embarque, o exame negativo na chegada, e mais os exames a serem feitos durante a competição. Alguns sugerindo a cada dois dias, outros sugerindo a cada quatro dias, coisas que ainda serão definidas. E mais, estes livros, né, os chamados playbooks, eles saíram agora na sua primeira versão, e eles terão mais duas versões, duas atualizações, propriamente ditas. Uma marcada para abril, e a outra marcada para junho. Nessas atualizações, aí eles fazem mais ajustes, porque a gente tem falado várias vezes sobre isso, que a pandemia, uma das grandes lições da pandemia, tem sido que o vale para hoje, já não vale para amanhã, né, a gente tem que estar sempre se atualizando, monitorando o que está acontecendo com a pandemia, e os ajustes são necessários. Eu estava falando dos três Cs, o primeiro C é Closet, de ambientes fechados, o segundo é Crowded, de pessoas, de aglomeração de pessoas, e o terceiro é Close Contact, ou seja, evitar a aproximação das pessoas. Essa é a chamada linha dos três Cs. Mas isso são coisas gerais. Então, basicamente, não houve grandes novidades com a publicação dos playbooks. Os playbooks são, acima de tudo, uma orientação, uma mostra de que o comitê Tóquio está preocupado, e eu acho que o mais importante na publicação dos playbooks é a intenção de ser realizada a Olimpíada. Há uma intenção muito grande de ser realizada a Olimpíada, e hoje, por algum acaso, hoje, em algum momento, eu me peguei pensando se nós não tivermos a Olimpíada, né, porque existe essa possibilidade, né, infelizmente existe, e eu acho que seria uma perda, assim, enorme, uma geração grande de perdida. Há um dado que eu até estou pesquisando para uma matéria a ser publicada em breve, entre 73% a 78% dos atletas olímpicos da história, e quando eu falo atletas olímpicos, eu falo de todos os atletas participantes dos Jogos Olímpicos de inverno, de verão, de 1896 para cá, então nós estamos falando de milhares e milhares e milhares de atletas, né, 73% a 78% participaram de apenas uma Olimpíada. Então, esse dado, ele é muito forte, ele mostra que a Olimpíada é uma experiência única, né, A grande minoria, um índice totalmente desprezível, são atletas que vão para 2, para 3, para 4, para 5, na natação o máximo que se conseguiu foi para 6, né, no Brasil o máximo que se conseguiu foi ir para 4, na natação, então é uma experiência única de vida, e a gente fica extremamente preocupado, porque uma geração toda está se perdendo, uma geração toda que se programou para isso. Muitos atletas estenderam suas carreiras, mudaram seus planos de vida, então a gente espera realmente que a Olimpíada possa acontecer para que isso possa ser realizado. Eu agora, no Brasil, o máximo foi 5, Rogério Romero, é isso mesmo, Rogério Romero foi 5, mulheres é que foi a Joana Maranhão, o máximo é que foi 4 Olimpíadas a Joana, o Rogério Romero foi 5, treinadores, até para treinador é difícil, até para treinador é difícil, Albertinho é o técnico olímpico, técnico, gente, técnico, que foi para 4, técnico, que tem uma carreira muito maior que é de atleta, técnico, Albertinho é o técnico que mais vezes foi para uma Olimpíada, que foi para 4, então é realmente uma experiência única, muito grande, uma experiência, puxa, 73 a 78% de índice, é algo que realmente coloca a gente numa expectativa de que a coisa saia, porque eu fico até preocupadíssimo com as consequências do que isso possa acontecer, e até a gente não pode perder a nossa cidadania nesse aspecto, não existe só a Olimpíada, hoje eu estava calculando aqui, as aulas na rede pública, o pessoal vai completar um ano fora de classe, imagina quanto que nós não perdemos de gente para o crime, mas não é isso, não é assunto para aqui agora, agora eu quero falar com você sobre calendário nacional, a CBDA fez uma, aprovou em assembleia, em dezembro, a possibilidade de realização de assembleias virtuais, então nós agora temos a possibilidade de realizar assembleias virtuais, antes isso não era permitido, com a possibilidade de assembleias virtuais, nós ganhamos uma série de providências, hoje é mais fácil de serem definidas as coisas, assim, o calendário nacional, que sempre saía em março, este ano a gente conseguiu ter o calendário nacional saído em fevereiro, a gente só não sabe, se vai conseguir cumprir o calendário, por conta da pandemia, mas existe um calendário nacional montado, e é sobre isso que eu quero falar com vocês, o calendário nacional apresentado essa semana, trouxe algumas coisas interessantes, no ano passado nós só tivemos aqueles torneios de final de ano, ou seja, nós praticamente não tivemos uma temporada nenhuma a ser, não aconteceu nada na nossa temporada, na temporada passada, mas este ano a intenção, nós só tivemos aqueles torneios de integração, o troféu Brasil, para este ano a ideia da CBDA é retomar o calendário, com a realização dos regionais, é retomar o calendário com os campeonatos nacionais, tanto de inverno quanto de verão, a gente não sabe se isso vai ser possível, mas desde que seja, nós já temos um calendário, eu acho que este é o aspecto importante, nós temos marcado já, a nível de campeonatos nacionais, o troféu Brasil eliciano não existe, ele é a seletiva olímpica, está marcada para abril, será na piscina do Maria Lenk no Rio de Janeiro, o campeonato brasileiro júnior de inverno, ele acontece em Salvador, aí é uma questão local, a Federação Baiana organiza o evento, mas está em dúvida, se faz na Arena Aquática, que é a cidade que pertence à Prefeitura, ou se faz na piscina olímpica da Bahia, que é a piscina que pertence ao governo do Estado, a ideia talvez fosse levar para a piscina nova, que é a Arena Aquática, mas isso ainda está em discussão, o certo é que será em Salvador, o campeonato brasileiro juvenil de inverno, juvenil de inverno, esse sim confirmado para Recife, no Parque Aquático Santos Dumont, que é um parque aquático que foi reformado, no ano passado seria o infantil, esse ano passou a ser o juvenil, e o campeonato brasileiro infantil de inverno, esse sim vai para Belo Horizonte, será na piscina do Minas Tênis Clube, para os eventos de verão, o campeonato brasileiro infantil de verão, vai para Colombo no Paraná, na piscina do Santa Mônica, o campeonato juvenil, vai para Porto Alegre, na piscina do Gremi Náutico União, e o Júlio Delamari será no Rio de Janeiro, na piscina do Flamengo, o Rodriguinho aí, não podia perder, bom, ainda sobre o calendário nacional, nós temos a volta do Open, a volta do Open, o Open foi uma competição criada em 2005, ele foi realizado anualmente, sempre fechando o calendário nacional até 2018, e não foi disputado em 2019, não foi disputado em 2020, e ele volta em 2021, a intenção da CBDA é realizar o Open em 2021, é inclusive com um formato diferente, alguma coisa um pouco mais, talvez até um pouco mais, como é que eu posso dizer assim, mais promovida, para fechar uma temporada mesmo, e para isso está se buscando patrocinadores, e eventos, que possam fazer uma competição diferente, seria em Recife inclusive, essa competição inclusive teria o apoio do governo do estado de Recife, seria feito lá na piscina do Santos Dumont, e uma competição que teria, os eventos que aconteceram em, fechando a temporada de 2020, aquele desafio dos 50 metros, mais algumas outras alternativas, que a CBDA existe, e tudo isso ainda está, tudo isso ainda está, vamos dizer assim, a ser discutido, a ser aprovado pelo conselho técnico, mas a intenção é essa, mais uma coisa importante, é de que há uma diferença, entre a disputa dos campeonatos brasileiros, de inverno e verão, para o Open, os campeonatos brasileiros, de inverno e verão, eles são do calendário nacional, e eles acontecem anualmente, todos os anos, não vai haver, já o Open, a intenção é, alguns anos ser realizada, e alguns anos não ser realizada, então, o Open é o tipo da competição, que ela vai depender de acordo, com a obtenção dos patrocinadores, e a realização de um grande evento, mais ainda, sobre o Open, o Open acontece, na primeira semana de dezembro, ou seja, de 2 a 5 de dezembro, e isso seria até, antes do campeonato mundial, de piscina curta, daria duas semanas antes, do campeonato mundial, de piscina curta, e aqui eu faço um, um acerto, uma alerta, poxa, você vai dizer assim, mas poxa, e a galera que for, para o campeonato mundial, de piscina curta, bom, aí eu digo, não há previsão, orçamentária, muito grande, para levar a delegação, para o campeonato mundial, de piscina curta, ou seja, então, hoje, neste momento, é muito mais provável, que o Brasil, não participe, ou não participe, desculpa, leve um grupo, muito pequeno, para o campeonato mundial, de piscina curta, essa é a tendência, para uma questão orçamentária, o foco, do comitê olímpico internacional, que distribui a verba, é nos eventos olímpicos, então, a tendência, é de que haja, um grupo muito pequeno, indo para o campeonato mundial, de piscina curta, então, isso talvez, não atrapalharia, a realização do Open, mas como eu disse, o Open, ele é algo que está, em aberto, e ainda vai ser discutido, para ser tomados, os movimentos, mais adequados, já tem sim, o Brasileiro Infantil de Verão, vou repetir, viu gente, vamos repetir, vamos lá, inverno, Júnior, Salvador, inverno, Juvenil, Recife, inverno, infantil, Belo Horizonte, verão, infantil, Colombo, juvenil, verão, Porto Alegre, Júnior, verão, Rio de Janeiro, essas são as, já está inclusive lá na Best Swim, você pode ir lá na Best Swim, está lá os locais já marcados, todos eles definidos, agora, eu queria, até entrou aqui na live, eu queria saudar aí a presença da Adriana Mitigieri, uma treinadora de grande qualidade, eu prefiro primeiro começar falando da pessoa que ela é, é uma amiga de muitos anos, a gente se conhece há décadas, a Mitigieri me conhecia da época do Sul, mas me conheceu melhor quando ela teve a oportunidade de vir para os Estados Unidos, trouxe um grupo dela para treinar, depois com o tempo aqui conosco, então a Mitigieri é uma pessoa muito querida por todos nós, a Mitigieri essa semana deixou o Minas Tênis Clube, o Minas Tênis Clube está reorganizando o seu programa, e eu queria, acima de tudo, são raras as treinadoras de alto rendimento, são raras as treinadoras de alto rendimento no país, e no mundo, e no mundo, então quando nós temos, nós precisamos valorizar, e eu aqui gostaria de dizer a vocês que a Mitigieri se trata de uma, não só de uma profissional maravilhosa, mas uma pessoa maravilhosa, e não é à toa que a saída dela recebeu tantas manifestações voluntárias dos seus ex-atletas, atletas atuais, é uma pessoa que trabalha muito bem, é uma pessoa que tem um cuidado técnico muito grande, e eu acho assim que é uma pena que às vezes o nosso mercado, ele não vive uma boa fase, quase nenhum mercado vive uma boa fase atual, mas tomara que a gente consiga enquadrar a Mitigieri numa posição até mais, que ela possa até contribuir mais para a natação brasileira, porque ela é realmente uma pessoa fantástica, uma pessoa sensacional, foi várias vezes integrante da seleção brasileira, sempre com grandes trabalhos, e todos nós aqui precisamos acima de tudo valorizar o que a gente conseguiu com a Mitigieri até hoje, não vai ficar para trás não Mitigieri, pode ter certeza que grandes coisas virão pela frente, pode contar com o seu amigo aqui. Laércio, Laércio amigo, Copa CBC, eu já havia falado sobre isso na semana passada, nós não teremos Copa CBC esse ano, a Copa CBC, ela foi cortada do calendário nacional, pela CBC por questões financeiras, então a Copa CBC não acontece em 2021, mais do que isso, mais do que isso, neste momento, para ser muito sincero, acho que a prioridade em relação ao CBC, neste momento, é garantir a participação orçamentária, para todos os clubes terem acesso do que a Copa CBC, Copa CBC pode voltar no ano que vem, o que a gente não pode fazer, a CBC perdeu os clubes, de um assunto que a gente já tratou aqui na semana passada, que é muito importante. Eu queria falar com vocês em relação ao problema das fronteiras, nós estamos enfrentando um problema que é grande, eu acho que vocês todos precisam estar cientes disso, nós temos aumentado o número de lugares que estão fechando as fronteiras para o Brasil, os voos sendo fechados, então isso vai ocasionar um problema em relação ao planejamento de treinamento de quem está fora, hoje, por exemplo, neste domingo terminou o treinamento de altitude, feito na Espanha, lá do grupo do professor Fernando Pocente, o Pocente levou Ana Marcelo, Alan do Carmo, estava com ele também a Gabriele Roncato e a Natália Almeida, eles terminaram hoje, as três semanas, devem estar retornando ao Brasil, e a gente fica um pouco ansioso, porque está difícil de você voltar a sair, então hoje, por exemplo, hoje nesse final de semana também tinha uma competição na França, na qual haveria, havia uma intenção de alguns atletas brasileiros participar desse torneio início, e o pessoal acabou cancelando, até porque a própria organização na França disse, olha gente, poxa, os protocolos eu mando depois, estamos meio, fica todo mundo com medo dessa variante do vírus no Brasil, então as fronteiras estão sendo fechadas, então na América do Sul já os voos foram cancelados para a Colômbia, para a Argentina, em relação ao Brasil, então nós hoje estamos meio que, todos os treinamentos, todas as concentrações, todas as competições vão precisar ser feitas no Brasil, eu falo das fronteiras, não para falar do problema sanitário, eu falo das fronteiras, porque nós precisamos criar um modelo, ok, galera, ninguém vai viajar para lugar nenhum, ponto, essa é a situação, ninguém vai conseguir viajar para lugar nenhum, existem algumas exceções, por exemplo, o Felipe Lima, o Felipe Lima vai vir para os Estados Unidos, para disputar o Grand Prix da cidade de Austin, de San Antonio, no Texas, só que o Felipe Lima, não sei se você sabe, o Felipe Lima tem passaporte americano, com o passaporte americano, ele está aqui, o Bruno Fratos voltou a semana passada para cá, o Bruno Fratos já está treinando aqui também, deve nadar os sectionals da Flórida daqui a uma semana, mas o Bruno Fratos tem o Green Card, então, se você não tem nem o passaporte americano, nem o Green Card, não tem como, não vá, ou para, nós estamos falando, para os Estados Unidos, para a Europa, provavelmente você teria que ter a cidadania, do país que você iria se viajar, enfim, então, a impressão de que eu tenho, e aqui, é um alerta que eu faço aos técnicos, e aos dirigentes, os atletas e dirigentes, de que, ok, galera, não vai dar para viajar, não vai dar para fazer altitude, não vai dar para competir fora, vamos fazer alguma coisa no Brasil, a gente não pode cruzar os braços, a gente vai ter que fazer alguma coisa dentro das medidas, respeitando as orientações, mas tem que ser feito alguma coisa dentro do Brasil, Fábio Mauro está aí, está dizendo, e é, sim, Fábio Mauro, para entrar nos Estados Unidos, hoje você tem que ter, ou cidadania, ou Green Card, caso você seja estudante, você tenha visto de estudante, você pode vir também, mas para vir, você tem que fazer 14 dias, 14 dias de quarentena, provavelmente no México, ou Panamá, ou Porto Rico, ou Chile, que foram alguns lugares, que alguns atletas e estudantes fizeram, mas, para vir direto, no avião, do Brasil, para os Estados Unidos, só vem americano, e Green Card Holders, e ele, estou sabendo aí, que ele vai nadar, pelo CAC, que é o, estou sabendo já, estou sabendo que ele vai nadar, pelo grande time, de Middle Beach, comandado pelo professor, Fábio Mauro, galera, vou falar um pouquinho, de natação universitária, eu sei que, existem alguns atletas, que fazem parte, das equipes universitárias americanas, que estão aqui, que estão treinando aqui, outros que estão no Brasil, que não vieram, permaneceram no Brasil, outros que estão programando, vir para frente, então, vou falar sobre a NCA, a primeira delas, é de que, na NCA, o sistema universitário americano, tem, três divisões, a divisão 1, 2 e 3, e nós temos uma divisão paralela, que pertence, são escolas menores, que se chama Naya, Naya, essa divisão também, é uma graduação universitária, e também tem uma disputa, igual, quatro anos, a mesma coisa, são regras até mais flexíveis, a Naya, foi a primeira delas, a cancelar, o campeonato, nacional, de 2021, já está cancelado, alguns dias depois, veio a divisão 3, a divisão 3, a divisão 3, é uma divisão, que tem poucos, nadadores brasileiros, na atualidade, já tivemos mais, narradores brasileiros, inclusive, o Pedro Rego Monteiro, foi um dos melhores, narradores da história, da divisão 3, da NCA, com vários recordes, vários títulos nacionais, ele fazia parte, da equipe do Canyon, foi campeão nacional americano, muitas vezes, e é uma divisão, gente, que, ela não oferece, muita bolsa, atlética, mas, muita bolsa, acadêmica, então, as escolas, da divisão 3, são todas elas, muito boas, academicamente, existe um, um certo, eu não diria assim, é um aporte, um pouco de ignorância, de falta de conhecimento, do, brasileiro médio, em relação ao sistema NCA, e todo mundo achar, tem que ir para uma divisão 1, tem muitas escolas, de divisão 2, que são melhores do que a 1, e tem escolas, da divisão 3, que são melhores, que a divisão 1, né, mas, depende de escola, para escola, e depende do modelo, mas, uma das coisas, que a divisão 3, tem, é o fato, de que ela é uma divisão, muito forte, academicamente, as escolas, são muito boas, academicamente, não tem quem pensa, um pouquinho mais, na formação universitária, a divisão 3, é talvez, a grande perspectiva, e nesse ano, nós não teremos, a disputa, do campeonato nacional, da divisão 3, está cancelado, ainda nós não temos, a definição, para o que vai acontecer, na divisão 2, mas a divisão 1, já fez uma reunião, e a divisão 1, estabeleceu o seguinte, se nós tivermos, mais de 50%, se nós tivermos, mais de 50%, em relação, ao total, de escolas, participantes, disputando nacional, nós teremos, o campeonato, se nós tivermos, menos de 50%, nós não teremos, o campeonato, então basicamente, é o seguinte, como tem várias universidades, que começaram a temporada, e acabaram, cancelando, acabaram, paralisando, as suas atividades, em meio, a temporada, e não estiverem, interessadas, em participar, do campeonato nacional, se esse total, passar de 50%, nós não teremos, o campeonato nacional, os campeonatos nacionais, da divisão 1, acontece ambos, na cidade de Greensboro, na Carolina do Norte, um parque aquático, maravilhoso, coberto, um negócio sensacional, essa cidade, parque aquático, maravilhoso mesmo, e nessa competição, ela está marcada, para a segunda, e a terceira semana, de março, são quatro dias, para o feminino, quatro dias, para o masculino, na sequência, mas só acontecerá, se nós tivermos, mais de 50%, se não tiver, gente, é o segundo ano, consecutivo, o segundo ano, consecutivo, que nós não teremos, campeonato americano, da NCE, é uma coisa assim, que é difícil, porque, a carreira universitária, são só quatro anos, eles já estenderam, um ano a mais, é difícil, o tal da pandemia, destruindo muitos sonhos, pela vida, e até, esses caras, que acabam se formando, eles não vão ficar aqui, esperando, até o dia, que tem um NCAA, eles vão embora, vão arranjar emprego, vão fazer a vida deles, mas a convocação dos narradores, não está atrelada, às grandes conferências, não, não, Redirley, não, as conferências, é mais uma oportunidade, de você pegar tempo, você garante, a participação, no campeonato nacional, nas competições, e não na conferência, as conferências, não, as conferências, não precisa nem acontecer, eu não preciso nem participar, da conferência, para ir para o NCAA, se eu já fiz o meu índice, eu estou no NCAA, não há, não há relação, de conferência, com o NCAA, a conferência, nada mais é, do que uma última competição, para obtenção, do índice, para o NCAA, valeu? Vi uma pergunta aqui, sobre ginasíades, não há nenhuma, nenhuma informação, sobre ginasíades, pelo contrário, porque, como as, as seletivas, das ginasíades, estão marcadas, para julho, em Aracaju, elas permanecem, marcadas, para julho, e a ginasíades, permanece, marcada, para outubro, não há, nenhuma, nenhuma, modificação, em relação a isso não, neste momento, estão confirmados, tanto a seletiva, quanto a ginasíada, uma notícia, desse domingo, foi, sem dúvida nenhuma, a fratura, de cotovelo, na Saraiostrum, a Saraiostrum, acabou, escorregando, ela, ela terminou o treino, no sábado, em Estocolmo, ela treina, com o Johan Wahlberg, que era aquele, o marido da Therese Alshammar, ela passou a treinar com o Johan, desde 2017, depois terminou a temporada olímpica, ela começou com o Johan, e ela terminou o treino, e ela estava indo visitar uma amiga, e no caminho, caminhando, imagina, como é que deve estar a temperatura em Estocolmo, até vou olhar aqui, por curiosidade, como é que está o tempo em Estocolmo, ela caminhando em direção a, não está explicado, não é gente, está menos 10 graus, nesse momento, está explicado, menos 10 graus, nesse momento, então, a Saraiostrum, caminhando, nesse meio, nesse gênero, escorregou, e caiu com o cotovelo, direito, e houve, olha, ela fez 24,07, no 50 da livre no treino, logo antes da fratura, está dizendo, Daniel Takata, e ela caiu com o cotovelo, e foi levada para o hospital, foi levada para o hospital, e no hospital, ficou constatada uma fratura, amanhã, ela vai fazer, uma cirurgia, normalmente, fraturas, para quem já teve várias fraturas, para quem é médico, tem um pouco mais de experiência, sabe, tem muitas fraturas, que não são necessárias, cirurgias, mas, essa fratura de cotovelo, essa fratura de cotovelo, ela é uma fratura, que é, até, eu peguei, até, coloquei, no site, ela, ela fraturou, deixa eu dizer aqui, qual é a posição, ela fraturou, o olecrano, do cotovelo direito, e esse tipo de fratura, ele requer, né, os pedaços, se esfacelam, então, ele requer a reconstrução, dessa região, e eles usam, ou fios, ou pinos, ou, ou até placas, né, então, é uma fratura, é uma cirurgia, que é necessária, né, e eu até recordei, botei no texto da Best Film, que, em junho de 2015, junho de 2015, indo para o treinamento, as vésperas, do aberto da França em Vichy, o Kozuki Ragino, caiu da bicicleta, e ele fraturou o cotovelo direito, na época, né, ele fraturou o cotovelo direito, e ele, e ele só voltou a competir, em fevereiro de 2016, né, então, foram vários meses ali, né, de recuperação, a gente não sabe, mas depois acabou sendo campeão olímpico, né, no Rio, 2016, ganhou os 400 metros, como faltam 165 dias, como faltam 165 dias, para a abertura, dos Jogos Olímpicos, quem disser hoje, que a Sara, está garantida na Olimpíada, está sendo prematuro, da mesma forma, quem disser, que ela, não nada, acho que também está sendo prematura, ela nem fez a cirurgia ainda, né, vamos ver, depois da cirurgia, o que acontece, a cirurgia acontece amanhã, né, acontece amanhã, ela, hoje, ela foi, ela teve no hospital, ela mesmo fez a, a, a postagem, nas redes sociais, uma foto, e a, cara, eu não sei se vocês viram a foto dela, eu botei a foto na Best Swim, ela está abatida, ela está muito abatida na foto, ela está com uma cara de choro, cara, é, é complicado, eu, um sonho olímpico ali, nós estamos falando de uma nadadora de, né, com 27 anos de idade, uma nadadora que, é, foi a duas Olimpíadas, mas, ela só ganhou medalha no Rio, é, no Rio ganhou uma de cada cor, né, ela foi, ouro nos, no Borboleta, com um recorde mundial, foi prata nos 200, e bronze nos 100, então, é uma nadadora, é, 14 recordes mundiais batidos na carreira, é uma nadadora de, de muita, muita qualidade, é um negócio assim, né, é, e até ruim, né, de se pensar, e com 27 anos de idade, né, a gente não sabe se, se ela perde agora, será que ela aguenta até os 31, é complicado, bem, bem complicado mesmo, e, e, sobre a Sarah, eu até queria até adicionar alguns aspectos, de que, assim como a Sarah, né, vários outros atletas tiveram lesões, e, e a tentativa de volta é grande, eu até tenho acompanhado um pouquinho mais, tivemos, eu vou falar agora do campeonato, do campeonato, do Japão, a Hikaku Ike, especificamente sobre ela, e ela, essa semana, ela deu uma entrevista muito direta, gente, eu quero falar uma coisa muito clara com vocês, porque ela conseguiu índice, por 50, por 100 livres, e ela disse, eu não estou treinando para Tóquio, eu estou treinando para Paris 2024, e ela até melhorou o tempo dela, nesse fim de semana agora, é, mas, em relação ao que ela tinha feito na competição anterior, mas, mas ela quer tirar desse peso dela, porque ela não quer essa compromissão, de que volte a tempo, falar do Japão, o Japão, alguns resultados legais, nesse fim de semana, alguns legais, poxa, bacana, e o Ohashi, 4,36 de 400 medley, é realmente muito bom, o Shomasato, uma regularidade incrível, garoto de 19 anos de idade, 2,67 nos 200 peitos, e eu gostei muito do Sem Borboleta, com 4 nadadores, na casa dos 51, acho que é bem expressivo, ao mesmo tempo, na França, a competição não foi tão expressiva, os resultados não foram tão bons, assim, não achei nada demais, sem livre, todo mundo nadando para 49, não vi nada demais, o Florham Maradu fez 21, 7, 3, no 50 livre, não vi, assim, grandes, melhoras, grandes resultados, não, e até a Tica Rossu estava lá, não foram bons os resultados da França, não, foram bem, regulares, vamos colocar assim, bem, 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 regulares, sem dúvida, o revezamento do Japão, no medley, é muito forte, sempre foi, né, é revezamento de medalha olímpica, o revezamento, na verdade, é o melhor revezamento deles, é o 4% medley, mas olha, Pedro, eu acho que, o Japão, no masculino, os 3 revezamentos, tem chance de medalha, eu acho que, os 3 revezamentos masculinos, tem chance de medalha, inclusive o 4% livre, eu acho o 4% livre do Japão, deu uma melhorada legal, é um revezamento que pode dar trabalho, o 4% por 200 já foi medalhista, né, e o 4% sem medalha, e tem sido sempre medalhista, ainda da Europa, eu falo de Portugal, nosso amigo Gustavo Fortuna, pessoal, a gente tem até um monte de, 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 pessoas que nos seguem, de Portugal, Portugal vive uma das situações, muito dramáticas, em relação a pandemia, só estão treinando, em Portugal, nesse momento, os nadadores de alto rendimento, alto rendimento, os nadadores considerados, né, de campeonato nacional, para cima, e, estão proibidos os eventos, então, a Federação Portuguesa, até fez uma, ela está fazendo, está organizando uma, tomada, como é que ele, tem um treino, treino competitivo, morcou a data, acho que é no próximo, a semana, treino competitivo, dia tal e tal, que basicamente, é uma tomada de tempo, mas, pelas questões, regulamentares, governamentais, você não pode fazer eventos, você não pode fazer competição, as competições, estão proibidas, então, o treino competitivo, que a Federação Portuguesa, está organizando, nada mais é, do que, uma tomada de tempo, oficial, né, burlando um pouco, aí, vamos dizer assim, pelos termos, propriamente, dito, porque não tem grandes diferenças, de fazer uma, uma tomada de tempo, de fazer um treino, mais organizado, então, o treino competitivo, até tem um banner, publicado no site, até depois eu vou colocar na Best Swing, para que vocês vejam aí, o que os portugueses estão fazendo, que olha, Portugal realmente, está vivendo um drama, muito grande, e a seleção de Portugal, está em altitude, nesse momento, os melhores treinadores, melhores treinadores do país, estão, treinando no exterior, e devem voltar a tempo, para participar aí, da, do treino competitivo, né, que é a forma, que eles, definiram, para, voltar para isso, eu falei, do, do Fernando Pozzetti, encerrando, o training camp dele, na Espanha, o Fernando Vanzella, ainda está em Recife, com o grupo do SESI, falei do Bruno Fratos, retornando para os Estados Unidos, mas eu não falei, do, a galera que ainda está, na altitude, lá no México, o Fábio Cremones, o Carlos Henrique Matheus, o grupo do SESI, e do Natação Americana, realizando aí, uma, um training camp, em altitude, para esse início de temporada, ainda permanecem lá, nas alturas, falar um pouquinho de Flamengo, o Flamengo, reforçou, a sua equipe em cima, mas também, até vi o Fernando Mariano, estava aí, um dos grandes, reforços do Flamengo, esse ano, mas o Flamengo também, ganhou nadadores, na base, o Flamengo ganhou, bons nadadores, na base, um deles, talvez, um dos melhores, nadadores infantis, dos últimos anos, que é o João Pierre Campos, nadador, que saiu do Fluminense, e se transferiu, para o Flamengo, o João Pierre, agora, é da categoria Juvenil, e ele vai, já é Juvenil 2, inclusive, que ano passado, não competiu, mas esse ano, já vai ser Juvenil 2, e ele, esse ano, vai defender, as cores do Flamengo, e mais, aguarde, que nos próximos dias, provavelmente amanhã, ou na terça-feira, o Flamengo, deve anunciar, um grande reforço, um grande reforço, para a sua equipe de base, fique ligado, porque é, realmente, um grande reforço, a equipe do Flamengo, se reforçando, se organizando, para montar um grupo, que já tem um grupo, muito forte, nas dependências do Flamengo, que bom, que o Flamengo, este ano, conseguiu agora, Flamengo ENS, que a gente tem que valorizar, o patrocinador, exatamente, por conta disso, o Flamengo ganhou, esse parceiro, que está ajudando, o profissional, não, não, Pedro, 22-3, na eliminatória, na final, ele meteu 21-7, dá uma olhada aí, Pedro, pode olhar lá, 22-3, ele foi na eliminatória, dá uma olhada lá, Bora, vou falar mais uma boa coisa, aqui com vocês, hoje, eu estava olhando, aqui na natação internacional, um dos outros, uma das outras informações, que eu queria passar para vocês, é com relação, ao campeonato sul-americano, sul-americano, marcado para março, não houve nenhuma mudança, nessa semana, nenhuma mudança, nessa semana, com relação, a situação, organizacional, mas, a Argentina, continua, sobre, sob as, as restrições, e eu já tinha dito, na semana passada, confirmei, confirmei, a, a, a não, a não, a ida, a não possível presença, dos pais, está determinado, que os pais, não poderão acompanhar, olha, o Daniel Takari, está confirmando, 21-7, não, é isso aí, é, olha, então, me passaram errado aqui, obrigado, 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 valeu, valeu, Daniel, então, 22-3, viu como o resultado da França foi ruim? Estou dizendo a vocês, só reforço que eu tinha falado, que coisa horrível, e, confirmado mesmo, não haverá, porque eu fiz um contato direto com a Argentina, não haverá, a possibilidade, dos pais, ou acompanhantes, acompanharem, viajarem com a delegação, para o campeonato sul-americano, somente os atletas, e a comissão técnica, é o que será permitido, isso está, é, 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 pela organização e o governo argentino, não sei se vocês já ouviram, essa semana a gente publicou o podcast, é, estou chegando aqui, eu tenho mais dois assuntos só, é, é, podcast da Sweet Channel, é, para a gente estar analisando, quem são os atletas que estão na disputa, né, do Brasil, para conseguir a vaga, para o, é, representar o nosso país, na seletiva pré-olímpica, que acontece em maio, em Fukuoka, no Japão, e aí participamos, nós quatro lá, eu, a Catarina Ganzelli, o Patrick Winkler, e o Guilherme Ferreira, e uma das, uma das perguntas que encerra a nossa programação, era de que cada um indicasse os seus dois favoritos, né, quem acha que você acha que são os seus dois favoritos, para ganhar as duas vagas, né, e aí, três, os três, o Catarina, o Patrick, e o Guilherme, todos eles mencionaram o cachorrão, todos eles mencionaram o Guilherme Costa, como um indicado, e eu não mencionei o Guilherme Costa, e eu até digo o meu motivo, porque eu acho que o Guilherme pode até ganhar a vaga, mas eu tenho dúvida se ele vai nadar a seletiva de maio lá no Japão, eu acho que o Guilherme vai focar na piscina, impressão que eu tenho apenas para esclarecer isso, vale a pena escutar, viu, ficou muito legal, esse é o podcast número três, a gente está discutindo, é a primeira vez que a gente fala sobre águas abertas, o pessoal está dizendo aí que o Pinheiros também em reforço, ganhou, e o que eu sei, é o grande Leonardo Dias, super velocista, juvenil, da categoria juvenil 2, garoto que foi campeão brasileiro, revelado lá pela Giovanna, na Aquário de Mogi, se mudou, está morando em São Paulo, já está estudando, já faz parte agora da equipe do Pinheiros, Pinheiros começou, uma coisa legal, hein, cara, eu acho isso muito bacana, viu, gente, eu acho que essa, é uma das tendências, e eu acho que é uma coisa que precisa ser feita, nós precisamos criar essa cultura dentro do Brasil, todo grande clube, todo pequeno clube, precisa começar a temporada com o Swing Camp, tem que começar, porque ajuda, e isso aconteceu esse ano no Pinheiros, aconteceu no Minas, acho que é uma nova cultura, acho que isso é uma coisa boa, faça seu próprio Swing Camp, ou convide alguém para dar o Camp, acho que isso é legal, acaba criando uma nova motivação, especialmente em início de temporada, quando a gente organiza, então isso aconteceu no Pinheiros, e aconteceu com a equipe infantil do Pinheiros, que eu vi algumas imagens, e vi que aconteceu também, lá no Minas Tênis Clube, ambos que retomaram os treinamentos, eu só para terminar, aqui eu queria que, se algum, o SESI também fez, aliás, Jader, Jader, boa você ter mencionado o SESI, o SESI, talvez, dos clubes nacionais, tenha sido o primeiro a fazer isso, o SESI já fazia isso há um baita de um tempo, e o SESI tem se caracterizado, fazer desde a época, que o Nilson e o Pocente, estavam no clube, já era organizado, depois, o SESI tem sido, já é algo meio que tradicional, em relação a ter feito isso, porque, você pegar os melhores nadadores, e levar para algum lugar, é uma coisa, você fazer um camp, dentro do teu programa, dentro, reunindo toda a base, todos os nadadores, você estabelece critérios, faz reunião com os pais, você estabelece, metas a serem alcançadas, eu acho que dá um up muito legal, principalmente início de temporada, é algo que, para mim, precisa ser, até mudar um pouco, a própria filosofia de trabalho, dentro dos programas nacionais, é algo que nós precisamos implantar, ajuda muito, viu gente, acho que é o caminho, para a natação brasileira, e o próprio, até dois clubes, do Nordeste, fazem já isso, o Grêmio CF, a Vila Paraíba, e o pessoal lá, do Cabo Branco, aqui agora, nada, pela equipe, da Liga Paraibana, de esportes, eles já também, já fazem isso também, começam, o trabalho assim, Gênesis de natação, Rio Claro, é outro, né Tiago, o próprio, o pessoal de Rio Claro, parece que todos os anos, faz um swing camp também, eu acho isso, é uma cultura muito boa, e eu acho que ajuda bastante, esse novo desenvolvimento, gente, mais alguma coisa aí, não, se não, o Brasil deveria, criar também, o dual meeting oficial, olha a rede de lei, vou dizer uma coisa para você, no jeito que a coisa está, eu mandei, uma, mandei uma, uma proposta, para a CBDA, que, fiz uma sugestão, para a CBDA, que a resposta, da CBDA, foi a seguinte, neste momento, não, sabe, neste momento não, por que não, porque, eu estou prevendo, que nós, talvez não possamos, ter o nosso calendário nacional, e por conta disso, nós vamos precisar ter, algum tipo de, procedimento, em relação a isso, então, eu fiz uma proposta, encaminhei a CBDA, já prevendo, a opção B, né, porque eu acho que nós, talvez, tenhamos problemas, para realizar, o nosso campeonato nacional, já existe, essa discussão, só que, quando você, publica algo, você não publica o pior, você publica o melhor, se não dá o melhor, você vai, trocando para a opção B, a opção C, e assim por diante, mas é algo que não, não pense que está fora do radar, viu, está dentro do radar, sim, olha, obrigado, querido, obrigado, grande, João Pedro, Nordestim está marcado, João Pedro, Nordestim está marcado, Fortaleza, a data é aquela, que está já no calendário, se você olhar, está lá marcado, vamos ver se a competição sai, neste momento, a gente não tem nada garantido, mas a competição está marcada, se você for no calendário da CBD, você vai ver lá, que está marcado sim, marcado para Fortaleza, Ceará, piscina do Náutico Atlético Cearense, valeu gente, esse foi o nosso domingo, a super live do coach, até estou trabalhando aí, para trazer de volta a Bash Camp, mas a gente fez uma decisão, a gente tomou uma decisão, de só trazer a volta da Bash Camp, quando as competições retornarem, a gente, até mesmo para não ficar nessa enrolação, a gente decidiu, produzir um pouco mais, fazer um material novo, e vai trazer a Bash Camp, somente, quando as competições voltarem, isso provavelmente acontecerá, lá por março, é o que a gente gostaria, que aconteça, grande Dinha, obrigado querida, qual seria a opção, não entendi, desculpa, não entendi a desculpa, qual seria a opção, a opção do que amigo, a opção do, se nós não tivermos o calendário nacional, é isso, a opção se nós não tivermos o calendário nacional, nós vamos ter que fazer, alguns eventos virtuais, menores eventos, aquela coisa toda, valeu gente, obrigado a todos vocês, bom domingo, e a gente se vê, a qualquer momento, lembre como a gente tem alguma coisa nova, a opção B é essa mesmo, a opção B é essa Joelho, a opção B foi, pegar eventos menores, regionalizados, para que possam ser mais organizados, porque por exemplo, aqui até eu vou me estender um pouco sobre isso aqui, o que aconteceu em dezembro, o que aconteceu em dezembro, o torneio integração nacional, a disputa de 50 e de 25, acabou ficando um pouco confuso, agora não, agora é marcar uma data, um dia, e uma distância, e uma prova, e pronto, se você não participou, não participou, porque o que aconteceu em dezembro, é que tem gente que está no ranking de 25, tem gente que está no ranking de 50, e isso ficou um pouco perdido, mas agora não, a intenção seria fazer alguma coisa um pouco mais organizada, valeu galera, obrigado, um abraço a vocês, um bom domingo, e a gente se vê, até uma próxima, tamo sempre junto, vive a natação brasileira galera, tchau. tchau.